Eu tô com a rainha, a rainha de todas eras. Aqui, eu tenho até vergonha de falar que eu sei sambar, não vou nem falar isso. Vivi, sua maravilhosa. Esse ano tu tá mais deslumbrante, isso é o quê? O efeito Joaquim? Com certeza, né? Muita felicidade, muito amor. E eu acho que isso transborda e deixa a gente mais bonita, mais feliz. Com certeza, você tá deslumbrante. Olha o que que eu trouxe. Isso te lembra o quê? Aqui em Brasil. Sabe o que é isso? Teresinha me vendeu por R$3,50. Que safada! Aqui, deixa eu te parar. Tu abre teu olho que Teresinha tá querendo te dar uma rasteira e virar rainha de bateria do salgueiro. Eu fiquei sabendo. Tô, já tô ligada. Tô de olho nela, tô de olho nela. Ela parou que vai aproveitar tua licença maternidade. Não dá mole pra ela não, Vivi. Não vou dar mole não, tá, Teresinha? Esse lugar aqui é meu, é meu e ninguém toma. É dela!